Você acha que a Vera ia vir aqui só pra falar de política? Pois é, né? Que dente que não! Da pena! Agora nem a spoiler... Eu tô ouvindo porque eu quero ouvir ela falar do Lola, velho! Você foi, da pena! Fui ver o Durandurã! Você foi? É o louco! É do seu tempo, é isso? Vamos falar de música um pouco, mais especificamente da sexta edição do festival Lollapalooza. Nesse ano bateu o recorde de público, hein? Ele levou ao Autódromo de Interlagos 100 mil pessoas no sábado e 90 mil pessoas no domingo. 190 mil pessoas durante todo o festival. Vera, você que esteve por lá, conta pra gente aí quais foram os destaques. Pois é, de primeiro lugar isso, né? A lotação. Eu sou uma Lollapalooza, early adopter, vou desde o primeiro ano, desde que era ainda no jockey. E eu nunca vi tanta gente, tanta fila, tanto perrengue pra chegar até lá. Falaram muito das filas, né? Nossa, principalmente porque eles resolveram criar uma pulseirinha moderninha. Uma pulseirinha recarregável, né? É, que era bonitinho. Você se sentia ali meio super gêmeos ativar, você põe a pulseirinha e fazia pii, pii. Mas só que as filas não davam conta da tecnologia, entendeu? Então foi complicado. Eu acho que eles tinham mais gente e, se bobear, venderam menos cerveja do que nos outros anos por causa dessa inovação que os ambulantes que antes ficavam no meio dos shows não circularam. Então teve um probleminha de infra. Mas tirando isso, os shows foram muito bons. Eles apostaram em headliners mais massivos ali, né? Que atraem mais gente, menos de nicho e mais de massa. Agora, a pulseirinha ali também que deu alguma questão ali com relação ao reembolso desse dinheiro. Porque você tinha que carregar com um volume. E aí tinha uma burocracia, me parece, pra você reembolsar a grana. Vai vir na próxima fatura do cartão de crédito. Me pareceu tranquilo, eu fiz lá. No mês que vem eu digo pra vocês se eles devolveram ou se eles embolsaram a grana. Porque sobrou um dinheiro. Olha, quantas pessoas compareceram? Estão calculando em quase... 190 mil. 190 mil. 100 em um dia, 90 mil em outro. Muita gente. Bom, vamos lá. A gente tá ouvindo um trechinho de Strokes aí. A Vera assistiu ao show. Também li que foi um show meio nostálgico. Você concorda com isso? Que foi um repertório baseado no Slizete de 2001. É engraçado isso, Ed. Porque a gente não percebe, mas Strokes já virou banda veterana, né? Já são veteranas. É uma banda de 2000, mas já veterana. Terceira vez deles no Brasil. Eu achei o Julian um pouco cansado. Meio fora de forma. Tipo, o Simon Le Bon tá em melhor forma do que ele. É o 58. Ele não deve ter 40 ainda, né? Não, acho que não. E ele tá meio barangão ali e tal. Barrigudo, a voz meio falhando. Ele tava loucaço. Eu vi muita gente reclamar do show do Strokes. Realmente foi algo a se reclamar, assim? É, porque tinha uns hiatos entre uma música e outra. Ele ficou reclamando muito do som. Dos técnicos de som. Uma hora falou um palavrão lá. Ele tava meio louco. Eu achei... Mas Strokes é Strokes. Eles têm um caminhão de hits. Enfileiraram um monte. Todas quase do Is This It. Quase todas do segundo álbum. Poucas dessa fase mais eletrônica aí. Tocaram uma ou duas só. Aí no trem, na volta, as pessoas... Ah, não tocaram essa. Não tocaram aquela. Cantando no vagão do trem e tal. Uma coisa meio nostálgica mesmo. Strokes já provoca uma certa nostalgia. Isso é engraçado, né? Olha, para a geração Rolling Stones, que é a minha, 58, ainda é um garoa. Olha aí, Augusto. O Simon Le Bon tava bem, viu? E o John Taylor também. O Duran Duran mandou bem. E o Simon Le Bon é do tipo do cara que não tem nenhum problema com aderir a todas as tecnologias da estética. Isso aí. A os tratamentos estéticos, né? Ele desenterrou um figurino New Wave ali, vocês chegaram a ver? Ele tava de terninho branco, camisa verde, fosforescente. As backing vocals estavam de amarelo, aquele da... Lembra da OP? Que a gente usava a calça da OP. Cores cítricas. É, tava rolou umas cores cítricas, rolou chuvinha de papel. Tava todo um momento New Wave ali. É engraçado quando você vê o cara de perto, assim. Na ocasião do lançamento de um disco deles de... Deixa eu ver, acho que foi final dos... Começo dos 2000, eu chamava Astronaut. Eu fiz uma entrevista com eles, eu conheci os caras de perto. Você fala, uau, né? Tipo, os caras são... Você vê que os caras estão velhos, né? Mas tem toda a questão da mágica, da imagem, da... Mas a atitude diz mais, não é, Ed? A atitude, claro. O Julián Casablanca's Barango. Ele tava barando. O comportamento do cara, né? Agora, segunda-vera, o Julián Casablanca... Ele tem que dar uma malhada, tem que dar uma repaginada. Tem que correr atrás do prejuízo. Tem que correr atrás. O Fabrício tava melhor que ele. Sempre, né? O morete, o meio brasileiro, meio... Ô, Vera, tamo ouvindo já o The Weeknd aqui. E aí, o que você pode dizer pra gente do show The Weeknd? Bom, pra mim foi o melhor show dos que eu vi, né? Eu não vi o XX e não vi o Metallica no sábado. Mas eu vi seis shows de ontem. Show incrível. A qualidade do som perfeita. Uma equalização perfeita de som que não teve no dos strokes, no palco principal, por exemplo. Ele veio com a banda, não fez só um set de DJ, fez um show mesmo. O que eu gosto mais. Pois é. Eu acho mais legal sempre. E a cenografia dele é incrível. Ele tem um palco alto, assim, que a banda fica em cima e ele fica embaixo, com umas projeções transparentes. É um show lindo, maravilhoso. Ele tocou quase todas do Starboy, inclusive com o Daft Punk. Enfim, foi maravilhoso. Tocou The Morning, que é minha preferida lá do primeiro disco dele. Tocou Can Feel My Face, enfileirou hits. Pesou um pouco mais no eletrônico. Uma hora, uma hora foi mais pro pop. Maravilhoso o show. A Bel, de parabéns. E teve corinho de Selena, viu, Paulinha? Porque foi demais ter vindo em casal, né? Pena que eles até já foram embora. E as horas são muito rápidas nessas passagens. Não dão nem as caras por aí pra gente ver se encontra. Não marcou com eles nada? Você é amiga da Selena? Então, eu falei, miga, você vem. Aí ela falou, eu vou, mas vai ser muito rápido. Não sei se vai dar tempo. Aí ela já chegou com uma recepção tão maravilhosa, Ed, de quando eles chegaram no aeroporto. Um vídeo que até virou meme. Será que a gente pode? Não, é muito maravilhoso, ó. Ó, eu tenho aqui. Ouve o áudio, aumenta. Vamos colocar o áudio pra gente dividir com os ouvintes aqui, ó. Que diva, mãe! Que diva, mãe! Olha ela vindo. A Selena tá vindo, gente. Olha. A Selena tá vindo, filho da puta, cabeçuda! Cabeçuda, meu! Mas você sabe que tem uma teoria pra isso, né? FDP cabeçuda! Ela é fã e ela achou uma pessoa assim. Eu achei que é muito louco. Eu acho que é a pessoa que passa na frente, não é isso? Eu sei que ficou pra ela essa. Essas meninas, elas emagrecem demais. E a cabeça continua do mesmo tamanho. Então... Você achou que a Selena é cabeçuda? Cabeçuda! Meu, FDP cabeçuda? Uma fã... É maravilhoso, né? Que jeito bonito de você ver a estrela, a pessoa que você ama. Melhor era nos intervalos do celular. Você é a Helena! Você é a Helena! Era muito bom! Eu tô descobrindo só agora qual é a especialidade da Vera. Eu gosto de moda! É isso! É isso, Augusto! Tanto que não tava na Paulista, tava em Interlagos. Paulinha, teve o episódio também polêmico da Titi Miller, né? Teve. Apresentadora do Boot Show, do Bis. Teve. Muita gente achou que ela lacrou, muita gente achou que, enfim, não foi muito legal o que ela falou. Mas ela lá, durante a apresentação do Boot Show, ela foi apresentar um DJ, um produtor e compositor saelense chamado Asaph Borghor. E olha o que ela falou. Vamos ver se a gente consegue... Bom, Borghor é um dos mais polêmicos produtores da... E.T.M., né? Electronic Dance Music da atualidade. Ele foi... Ele nasceu em Israel e foi alçado à fama e ele é responsável por vários hits, vários remixes, mas o grande lance é que, na medida que ele foi ganhando visibilidade, as letras compostas por ele, extremamente machistas, misóginas, babacas mesmo, foram ganhando visibilidade e, obviamente, muitas críticas. Teve muita gente que, inclusive, foi em defesa dele, a própria Nerval, né? Que vai tocar aqui hoje. E não autorizou a nossa transmissão. Falou que, gente, assim, apesar dele compor letras, tipo... Vou abrir aspas, tá? Haja como uma vadia, mas antes lave a louça. Eu não sei como interpretar isso. Ela falou que, assim, isso é só um personagem. Querido, na próxima encarnação, invente um personagem melhor. Eu gostaria de falar machistas não passarão nesse canal, mas vai passar. Vai passar agora, pelo menos no palco Perry. É isso aí, Borgor. Vai que é tua, querido. Olha lá. Porra, Deus. Vai que é tua, querido. Querido. Mandou uma dessa. Eu acho que ela mandou bem. É, lógico. Ela se manifestou ali, colocou o que ela pensa ali. E aí teve crítica também porque, ah, mas você está num canal da Globosat e a Globo... Estou pensando assim, em delicado você apresentar uma atração dessa forma, algumas pessoas. Outras não. Lacrou, falou, tudo que, enfim... Dividiu opiniões ali. É, falou da opinião dela e pronto. Eu acho que é meio isso. Ué, a atração não se importa em ofender as pessoas, então quem aguente volta, né, da roda da fortuna. É meio isso. Eles estudam pra caramba aí pra falar sobre as bandas. Sempre sabem direitinho do trabalho do cara. Não é que ela está fazendo... Ela não está falando o que ela não sabe. Está falando da opinião dela. Ela é apresentadora, deu pra fazer, pra falar, falou. Mas muita gente apoiou mesmo na internet. Mas sempre tem o pessoal que se divide, né? Ah, lá vem esse discursinho feminista, blá, 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 blá. Ah, o cara tem milhões de fãs, então dane-se. E aquela velha história, né, Ed? Você vai ver o filme do Woody Allen, você acha que o Woody Allen é um cara legal? Não é um cara legal? Polanski, nota 10 ou não? Vamos assistir os filmes dele. Fica, se divide. De repente o cara é um loser mesmo, mas sei lá. Ah, eu, pra falar a verdade, vou ficar faltando no comentário. Não tenho ideia de que música seria desse cara. Eu também não sei quem é esse cara. Pois é, mas às vezes tem dessas. A letra é horrível e a música, sei lá. Funk eu gosto, às vezes, e concordo com a letra caída. Não, e esse negócio que você está falando do Woody Allen, do Polanski, concordo com você. Eu acho que a obra dos caras prescinde a figura pública deles ali. E também teve a polêmica do Casey, né, Affleck, no Oscar desse ano, que era acusado de assédio e ganhou. Eu achei que ele mereceu super, porque o Manchester da Beira Mara é um filmaço e ele está super bem. Está ótimo. É verdade, tudo se divide, não é? Mas eu queria mandar um beijo pra Tite, achei que ela mandou bem. Ela tem o espaço, ela sabia do que estava falando e deu a sua opinião. Se você não gostou, querido, se manifeste também, né? A democracia é maravilhosa. Maravilhosa.